Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, hoje eu trago a resenha de um livro para vocês. Sim, virou um dos meus livros favoritos da vida. Sim, entrou para a listinha de favoritos da vida. Sabe aqueles livros que se alguém vier e te perguntar, se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar cinco livros, quais livros você levaria? Esse livro, com certeza, entrou nessa listinha. Água Fresca para as Flores, da Valérie Perran. Gente, sério, que livro incrível, que livro maravilhoso. Eu estou apaixonada e é aquele tipo de livro que eu gostaria de esquecer que é um livro para poder reler pela primeira vez novamente. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Mas antes de falar dele, vocês já sabem, né? Aproveita que você está por aqui, se inscreveu no canal, ainda não? Se inscreve, ativa o sininho aí para você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. E caso você queira comprar Água Fresca para as Flores, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Gente, vocês me ajudam pra caramba quando vocês usam o meu link da Amazon para comprar qualquer coisa por lá. Ajuda com que o canal continue, eu ganhei uma pequena comissão, enfim. Ajuda, amiga, aqui. O Água Fresca para as Flores foi publicado originalmente em 2018 e chegou aqui no Brasil no ano passado pela editora intrínseca com tradução da Carolina Salvatice. Na França, ele foi ganhador do prêmio literário Maison de la Presse de 2018. Já foi traduzido em mais de 33 línguas. E em 2020, gente, ele foi considerado o livro do lockdown na Itália. Só na Itália e na França, ele vendeu mais de um milhão de cópias em 2020. A galera, tipo, enlouqueceu. Todo mundo na pandemia foi ler Água Fresca para as Flores. Mas sejamos justos, ele merece todo esse hype. O hype é real, é verdadeiro, é merecido. E fiquem tranquilos que não teremos spoilers nessa resenha. Sim, gente, eu vou contar aqui mais ou menos a história, mas assim, o bem básico. Eu não quero dar spoilers. Não tem como dar spoilers nesse livro, porque eu acho que você estraga a leitura, tá? Então, se você não leu, fique tranquilo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai ter umas informações aqui muito básicas. E aqui, nós vamos conhecer a história da Violeta Tussan, uma mulher de quase 50 anos, que é zeladora do cemitério de uma cidadezinha da Borgonha. E sendo zeladora do cemitério, ela também mora no cemitério. E tem como companheiros de trabalho três foveiros, o Nonô, o Gaston e o Elvis. Além, é claro, dos cachorros, dos gatos, de vários animaizinhos que moram ali naquele cemitério. E a casa da Violeta, para quem frequenta o lugar, acaba se tornando quase uma parada obrigatória. É um lugar de lágrimas, risos, confissões, lembranças e muitos segredos. Por isso mesmo, ela tem sempre um chá, um café ou até mesmo uma bebida, que, inclusive, a preferida dela é vinho do Porto, para oferecer para aqueles que entram na casa dela. Apesar de estar dentro de um cemitério, a casa da Violeta é um oásis de paz. E a Violeta é uma mulher muito sábia, que se interessa muito pelas pessoas, pela vida das pessoas, e não só das que estão vivas e vão visitar os seus entes queridos, mas, principalmente, pelas pessoas que estão enterradas ali. Ela sabe, em detalhes, a vida de cada uma dessas pessoas que estão enterradas no cemitério. E uma característica interessante da Violeta é que todo enterro que acontece, desde que ela mora no cemitério, ela anota o dia, quando foi, quantas pessoas estavam presentes, como foi aquele enterro e o que foi dito sobre aquela pessoa. Porque, assim, quem não pôde estar presente pode ir até a casa de Violeta e saber exatamente quais foram as palavras ditas para aquela pessoa que fez a passagem. E ela tem muito respeito pelas pessoas que frequentam o cemitério, né? Ela sabe que é um lugar de dor, de lágrimas, de lembranças, de saudades. Então, ela procura sempre se vestir de acordo com o local, por respeito às pessoas mesmo. Então, ela tem dois armários, o armário de inverno e o armário de verão. Mas eles nada têm a ver com estações do ano, gente. O armário de inverno são aquelas roupas que ela usa para aparecer diante dos frequentadores do cemitério. Então, são roupas mais sérias, mais sóbrias, em tons mais escuros, né? Que demonstram ali mais respeito com a situação daquele momento que as pessoas estão vivendo. Mas, por baixo dessas roupas de inverno, ela veste para ela mesma as roupas de verão, que são coloridas, divertidas, leves, que demonstram alegria. E ela só ousa tirar as suas roupas de inverno quando o cemitério está fechado ou quando ela está ali trancada em casa sozinha. Porém, essa zeladora também guarda muitos segredos e tem os seus próprios fantasmas. Como, por exemplo, o marido, Felipe Toussaint, que desapareceu há 19 anos. E a escrita do livro, gente, ela não é linear. Ele vai e volta no tempo a todo momento. E é assim que a gente vai descobrir toda a vida os segredos e as dores dessa mulher tão misteriosa. As palavras não ditas vão gritar no fundo de nós. Não foram essas palavras exatas, mas eu estava cheia de silêncios que gritavam dentro de mim, que me acordavam à noite, que tinham me feito engordar, emagrecer, envelhecer, chorar, dormir o dia todo, beber até não dar mais, bater a cabeça nas portas e nas paredes. Mas eu tinha sobrevivido. Quanto maior a tristeza, melhor é viver. E a Violeta teve uma vida bem conturbada, e a gente pode dizer isso desde que ela nasceu, porque ela já nasceu sofrendo. Comecei muito mal. Assim que nasci, fui deixada em um orfanato nas Ardenas, no norte do canto que faz fronteira com a Bélgica. No dia em que nasci, eu não chorei. Então, me deixaram de lado como um pacote de 2,67 quilos, sem selo e sem o nome do destinatário, enquanto preenchiam documentos administrativos para declarar minha partida antes mesmo da minha chegada. Havia nascido morta, uma criança sem vida, nem sobrenome. A parteira precisava me dar um nome rápido para preencher as lacunas, então escolheu Violeta. Imagino que eu estivesse violeta da cabeça aos pés. Quando mudei de cor, quando minha pele se tornou rosada e a mulher teve que preencher minha certidão de nascimento, acabou não trocando meu nome. Tinham me colocado sobre um aquecedor. Minha pele esquentou. O ventre de minha mãe, que não me desejava, devia ter me congelado. Só que o calor me trouxe de volta à vida. Pelas minhas contas, ela nasceu ali em 1968, tá? E ela passou a infância, a adolescência inteira em orfanatos. Ela nunca foi adotada, ela nunca conseguiu uma família. Ela nunca estudou, então assim, ela sempre teve uma vida muito difícil, mas ela foi crescendo, né? Ela foi entendendo ali, mais ou menos, como é que as coisas funcionavam, aos trancos e barrancos, de uma maneira extremamente solitária. Tendo suas descobertas, entendendo os fardos da vida. Até que, aos 17 anos, ela conhece o Filipe Tussan, numa espécie de uma balada aí, que ela trabalhava como bartender. Ela ainda era menor de idade, não sabia ler nem escrever, mas precisava trabalhar pra sobreviver. Ela disse que não tinha amigas, que ela tinha a aparência de um menino, mas que ela era completamente obcecada pelos dentes. A única coisa que ela cuidava muito bem era dos dentes dela. Como se a sua vida e o seu destino fossem depender dos dentes que ela teria. Já o Filipe era um homem muito bonito, muito atraente, 10 anos mais velho que a Violette, e que chamava muita atenção das mulheres, e obviamente chamou a atenção dela também. Sabe aquele tipo de pessoa que deixava a vida fluir? Que parecia não se importar com nada? Pois é, esse homem era desses. Na época, por ser menor de idade, a Violette ainda morava no orfanato, mas ela se apaixonou perdidamente pelo Filipe, e ele acabou convidando a Violette pra ir morar no apartamento dele. Ele morava num apartamento pequenininho, e ela, obviamente, perdidamente apaixonada por esse homem, topou na hora. Entre tantas coisas tristes de várias passagens da vida da Violette, uma que é, nossa, pega no fundo da alma, é que com o Filipe, pela primeira vez, ela tinha gostado de fazer sexo, porque foi a primeira vez que ela fez sexo por fazer sexo, e não por troca de alguma coisa, em troca de alguma coisa. Ela se apaixonou perdidamente por ele, ele virou o único interesse dela, mas não pensem vocês que esse homem era um príncipe, um cara maravilhoso, que veio aí pra fazer a vida da Violette mais feliz, muito pelo contrário. Filipe Dussan era como cisnes, que são bonitos na água e andam de forma desajeitada em terra. Ele transformava a nossa cama em paraíso, era gracioso e sensual no sexo, mas, assim que se levantava, que ficava na vertical, que deixava a horizontalidade do nosso amor, perdia muito do seu brilho. Não tinha papo nenhum, e só se interessava pela moto e por videogames. Não queria mais que eu trabalhasse na Tiburran, tinha ciúme demais dos homens que se aproximavam de mim. Tive que pedir demissão logo depois de nos conhecermos. Passei a trabalhar como garçonete em uma brasserie. Quando eu saía de nossa kitnet de manhã, Filipe Dussan ainda estava dormindo. Durante a tarde, ele dizia que ia andar de moto. Quando eu voltava à noite, ele estava deitado diante da TV. Tinha a sensação de pertencer a ele de corpo e alma, e adorava isso, pertencer a ele de corpo e alma. Tinha 17 anos e, na minha cabeça, muita alegria atrasada para recuperar. Filipe Dussan só trabalhava de vez em quando, quando os pais dele se irritavam. Seu pai sempre achava um amigo para contratá-lo. E ele fez de tudo. Foi pintor de prédios, mecânico, entregador, vigia noturno, trabalhou com manutenção. Era pontual no primeiro dia, mas normalmente não terminava a semana. Sempre arrumava uma desculpa para não voltar. Nós vivíamos com o meu salário, que eu depositava na conta dele. Como eu era menor de idade, era mais fácil. Guardava só as gorjetas para mim. E os pais dele, de vez em quando apareciam, porque o apartamento era deles, né? De vez em quando apareciam no apartamento sem avisar. E assim, eles deixavam muito claro que eles detestavam a Violeta. Inclusive, eles falavam sobre ela na frente dela, como se ela simplesmente não existisse Brasil. E falavam muito dela como se ela fosse uma interesseira. Como se ela fosse um problema a ser resolvido e não uma pessoa. Porém, a Violeta era ali gato escaldado, né, gente? Ela teve que lidar a vida inteira com rejeição e abandono. Então, a família do Filipe era só mais uma família que rejeitava a Violeta. Até que, um dia, surge uma oportunidade deles irem para uma cidadezinha, uma outra cidadezinha, cuidar da cancela do trem. Sabe? O trem, quando vai passar, baixa a cancela para não passar carro, não passar pessoas. Depois o trem passou, sobe a cancela. Pois é, essa era a função deles. E o pai dele, que arrumou esse emprego para eles. Ou melhor, para a Violeta, né? Porque era ela quem trabalhava das 4h50 da manhã até as 11h04 da noite. Enquanto Filipe Tussan ia atrás das amantes e só pensava em andar de moto. E foi nesses anos, trabalhando nessa cancela do trem, com o Filipe, que ela descobriu o que era a desilusão. Nossa relação era, ao mesmo tempo, cordial e inexistente. Nossa relação era muda, mas nunca violenta. Apesar de que os casais que não gritam, que nunca ficam irritados, que são indiferentes uns aos outros, às vezes estarem cometendo a maior violência possível. Não havia louças quebradas na nossa casa. Nem janelas que precisavam ser fechadas para não incomodar os vizinhos. Só silêncio. Na cabeça de Filipe Tussan, era tudo bem simples. Eu era uma mulher perdida, que ele havia achado em uma boate, e ele me fazia trabalhar em troca de comida e abrigo. Que é exatamente a visão que os pais dele, principalmente a mãe dele, tem da Violeta. E assim a vida foi passando, acontecendo várias coisas na vida deles. Ela sempre lidando com essa solidão de ser casada, mas essa solidão a dois. Tem até um período da vida dela, que por um motivo que eu não vou contar qual é, ela resolve aprender a ler e a escrever. E o processo dela aprender a ler e escrever é lindíssimo. Vale super a pena vocês acompanharem esse processo dela. Até que em 1997, eles recebem uma notificação que dizia que a cancela seria automatizada. Ou seja, eles perderiam o emprego, porque não precisava mais que isso fosse feito por ela, né? Então, nesse mesmo dia, praticamente, ela vê no jornal um anúncio dizendo que uma cidadezinha da Borgonha precisava de um zelador no cemitério da cidade. E então, eles resolvem se mudar pra lá. A Violeta gostou logo de cara do cemitério, da região, logo se adaptou. Ela tinha uma horta que ela cuidava, ela limpava os túmulos, ela trocava as águas das flores. E tinha sempre ali um contato com a natureza, que foi muito importante pra ela. Já o Felipe detestou a região, a cidadezinha, o cemitério, o emprego, tudo, tudo, tudo. Esse homem não soube lidar com essa mudança. E um dia, ele simplesmente desapareceu, foi embora do nada. Mas, como de tempos em tempos, na verdade, isso era uma coisa comum no comportamento dele, ele passava algumas semanas fora de casa, a Violeta só se deu conta de que ele realmente tinha sumido e desaparecido do mapa um mês depois que ele tinha ido embora. Obviamente, pra ela foi muito triste, veio aí todo um sentimento, toda essa questão do abandono que ela sentiu a vida inteira, mas ela tocou a vida dela. E o livro começa exatamente 19 anos depois que o Felipe foi embora, quando Violeta já tinha ressignificado muitas coisas na vida dela. Até que um dia bate a sua porta um homem chamado Julien Saúl, um delegado que foi até o cemitério porque a mãe dele, Irene, tinha determinado, né, tinha deixado ali no testamento dela que o seu último desejo era que as suas cinzas fossem colocadas naquele cemitériozinho no túmulo de um homem chamado Gadriel Proudin. Um homem que o Julien nem sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto esse homem na vida. A mãe dele morou a vida inteira em Marcélia e ele não entendia por que a mãe pediu, né, quis que as cinzas delas fossem colocadas naquele cemitériozinho, a quilômetros de casa, no túmulo de um homem X. E aí ele conhece a Violeta, né, ela como sendo zeladora do cemitério, e ele pede ajuda pra saber detalhes da vida do Gadriel, quem era esse homem e qual era a relação dele com a mãe dele. Gente, este é o grosso do livro que eu vou contar, não contarei mais detalhes, é só essas informações da história que eu vou dar. Por quê? Porque ele é um livro que tem plot twists maravilhosos. Gente, eu não vou estragar a leitura de vocês, vocês precisam ler e saber tudo o que acontece aqui por vocês. E de novo, como eu falei lá em cima, gente, eu queria muito poder esquecer que eu li esse livro, pra eu poder ler pela primeira vez de novo. Porque agora, óbvio, eu já sei o que vai acontecer na história, eu já sei os plot twists e eu queria não saber pra poder aproveitar tudo de novo. E se você ainda não leu, gente, não fique bisbilhotando no livro, sabe quando você dá uma passada assim? Não fique fazendo isso, não fiquem atrás de informações na internet, porque é capaz de vocês aí estragarem a surpresa da história. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas sério, virou um dos livros da minha vida, eu amei, amei conhecer a história da Violette. Essa mulher que tem nome de cor e de flor, né? E que passou por tantas coisas nessa vida. Que apesar de ter acumulado tanta tristeza, é uma mulher muito forte, muito resiliente, muito sábia. Que passou por muitas dificuldades e, apesar de tudo, sempre acreditou na felicidade. E mais, que encontrou na natureza e nas rotinas de um cemitério o sentido pra vida. E sim, né, gente, um cemitério tem as suas rotinas. Eu sei que é algo que a gente quase não pensa, mas foi muito doido também, porque eu acho que a Violette, ela conseguiu ressignificar muitas dessas questões de morte, de cemitério, e que às vezes a gente nem para pra pensar, né? Porque às vezes a gente fala, ai, que horror, um lugar triste e tudo mais, e a gente vê túmulos e tal, mas ali tem histórias, né? Ali estão os restos de pessoas, restos de história, felicidades, amores de outras pessoas. É assim, tem muita... Quanta história acaba dentro de um cemitério? Tem muita história. E a gente tende a não olhar pro lado bonito disso. A gente só olha pro lado horror, o lado triste, o lado macabro, quando pode ser mais leve. E é um lugar que não são só memórias, né? Mas também tem muita poesia dentro dos cemitérios. Se a gente for observar, por exemplo, a arquitetura de túmulos, se a gente for ver o que as pessoas escrevem em epitáfios, que às vezes são poemas, coisas lindíssimas. Então, a gente às vezes esquece de ver esse lado bonito. Uma outra questão que a Valérie Perran super levanta aqui nesse livro, também pra fazer a gente pensar, é que são pessoas que trabalham pra fazer com que todo esse sistema, né? De cemitérios, de necrotérios, de funerárias funcionem, são pessoas. E que são pessoas que têm as suas vidas, têm as suas histórias, têm as suas famílias, têm os seus amores e são felizes, né, gente? E a gente não para pra pensar nisso. A gente invisibiliza o trabalho dessas pessoas. A gente não quer olhar aquilo, né? Porque traz um horror, traz uma dor. Muitas vezes a gente não quer ter contato com essa questão de morte, mas são pessoas que fazem todo esse trabalho. São pessoas que estão ali. A gente vê de tudo na nossa profissão. Tristeza, alegria, crentes, o tempo que passa, o insustentável, a injustiça, o insuportável. É assim mesmo. No fundo, nós, os cangalheiros, trabalhamos com a vida. Talvez ainda mais do que as outras profissões. Porque as pessoas que nos procuram são as que ficam, que continuam vivas. Nosso pai, que descansa em paz, sempre dizia Meus filhos, nós somos as parteiras da morte. Nós parimos a morte. Então, aproveitem a vida e façam valer. Não precisa nem falar, né? Que ele é um livro que fala muito sobre a morte, sobre o luto, sobre a inevitável, né? Sobre essa coisa inevitável que é a morte e irreversível. Mas ele é também um livro que fala muito sobre a vida. E principalmente sobre as razões para se continuar vivendo. A própria, a Violette é o maior exemplo desses, né? Que passou por tantas coisas na vida. E ela fica ali, zeladora de um cemitério, trabalhando na horta dela, mexendo na terra, regando, cuidando, que tem uma metáfora de apesar de tanta dor, é assim que ela consegue fazer com que a vida dela continue. Adoro dar vida. Semear, regar, recolher e recomeçar todo ano. Adoro a vida como ela está hoje, ensolarada. E é um livro que fala muito também sobre amor, né? Amar o outro, amar a si próprio, amar os seus mortos. Sobre a importância de falar dos seus mortos, né? Porque enquanto você fala de uma pessoa que já morreu, ela permanece viva, ela continua viva. Então, honrar a memória dessa pessoa, falar sobre essa pessoa, contar sobre essa pessoa para os outros. E uma das coisas, assim, que colabora muito, muito, para deixar a história ainda mais rica e ainda mais interessante, é que tem histórias secundárias, histórias paralelas, e, gente, todas são muito interessantes. Todas as histórias são muito, muito legais. É tipo, até coloquei aqui, ó, eu vi em vários lugares falando, e acho que tem até uma entrevista da própria Valérie Perran, que esse livro é como essas bonequinhas russas, né? Que você vai abrir, tem uma boneca, outra boneca, outra boneca, outra boneca. Você vai abrir, então, uma história, outra história, outra história, outra história. E são todas muito legais, muito interessantes. Que, assim, sério, é maravilhoso, assim. Tem história triste, tem história feliz, tem história divertida, engraçada, histórias emocionantes, histórias, assim, é... Histórias que a gente nem imagina. Uma das minhas favoritas, por exemplo, uma que eu lembrei agora, é de uma condessa, que ela frequenta o cemitério, ela vai, acho que, toda semana no cemitério, e ela sempre deixa flores no túmulo do marido. E no túmulo do amante. Sabe, assim, essas coisas... As histórias são incríveis, gente, são muito legais. E acreditem, se quiser, a escrita da Valérie Perran, gente, é muito leve, é um livro muito fácil de ler, muito gostoso de ler. Gente, ela tem um poder, a escrita dessa mulher tem um poder, que, assim, a primeira página ela já te pegou. Você não consegue ler a primeira página e sair ileso. Você fala, não, o que é isso aqui? É maravilhoso, é maravilhoso. É uma escrita muito bonita, muito suave, muito poética, muito sensível, muito tocante, muito imersiva, que traz muitas reflexões. E, ao mesmo tempo, que ela é super fluida, que ela tem um ritmo ótimo, sabe? E tem uma coisa também, que eu meio que senti, que ela tem um desabrochar dos cinco sentidos, sabe? Porque ela fala muito do mexer na terra, tem várias referências de músicas, de cheiros. Então, é um livro que aguça os nossos cinco sentidos, sabe? Eu li em algum lugar, eu venho falando que ele é um livro poderoso. E ele é mesmo, assim, eu não poderia comportar mais. Ele é um livro muito poderoso. Ele aborda também temas como a maternidade, a solidão, a rejeição, os erros e acertos que a gente faz na vida, nossos arrependimentos, nossos orgulhos. E uma coisa que é muito legal, que ela faz muito bem, é que parece que ela mistura vários gêneros literários, sabe? É um romance, mas também pode ser uma saga familiar, mas também é um livro que tem muito mistério, tem um suspense. A gente pode até pensar que talvez ele seja aí quase um romance de formação, porque a gente conhece a história dela desde o momento que ela nasceu, né? Então, assim, parece uma mistura de vários gêneros literários, o que eu acho que é muito fácil pra agradar a maioria das pessoas, né? Porque ele é um grande caldeirão de misturas, eu acho que tem mais chance de muita gente gostar dele. Faz a gente chorar, nossa, tem vários momentos que são assim, meu Deus, muito tristes, mas tem momentos muito engraçados, muito leves. Sabe aquele livro que tem seus momentos de dar um quentinho no coração? Ele tem também. E é impressionante, gente, porque ele é todo amarradinho, não tem uma ponta solta nessa história. Tudo faz sentido, tudo é explicado. Eu amo, eu amo quando o livro é assim. Ele é narrado em primeira pessoa e em terceira pessoa, em um determinado momento, e apesar de ter aí quase 500 páginas, ele é muito fácil de ler, ele é muito rápido de ler. Eu devorei o livro e eu vi, a maioria das pessoas que eu vi na internet, leu realmente muito rápido. O ritmo dele é muito bom e os capítulos são curtinhos, o que colabora pra isso. E eu sei que vocês gostam de livro com capítulo curtinho. E todo começo de capítulo tem uma flor desenhada e uma frase ou um poema, que obviamente nos remetem aí aos epitáfios de cemitério. Eu adorei várias, assim, que eu fui marcando, mas um dos meus favoritos é a seguinte. Minha avó me ensinou bem cedo a colher estrelas. À noite, basta colocar uma bacia d'água no meio do pátio pra que fiquem todas as seus pés. Ai, meu Deus! E ele é um livro, gente, pra quem gosta da cultura francesa, ele é um livro que é muito, muito, muito cheio de referências francesas. Ela fala de muitas músicas, ela fala de muitos livros, ela fala de muitas pessoas importantes da cultura francesa, ela fala de filmes. É um livro recheado, recheado de informações sobre a cultura francesa. Então, pra quem gosta, pra quem tem interesse e tudo mais, esse livro aqui é referência, viu? E pra deixar ele ainda mais apaixonante, ele fala muito sobre o poder da leitura. E aí, gente, fica de quatro por um livro desses. O meu capítulo tem vários... Ai, sério. O meu capítulo favorito é o capítulo 68. Mas pra mim, ele também é o capítulo mais triste que tem nesse livro. E, pelo amor de Deus, se você ainda não leu, não me vá ler o capítulo 68 antes de ler o livro. Que chega... Pelo amor de Deus, tu vai tomar um spoiler, tu vai cair duro, dura. Pelo amor de Deus, não leia. Mas saiba, se você já leu, né? O 68 é o meu favorito e tem muita gente que gosta desse capítulo. E falando no título agora, né? Água fresca para as flores, eu acho que tem tudo a ver com a mensagem do livro, né? Porque pras flores sobreviverem, elas precisam de água fresca. Assim como nós. E o título original em francês é magnífico, que é changer le deflare. Literalmente, trocar água das flores. Que é algo que a Violette faz na profissão dela, mas que ela precisa, de tempos em tempos, trocar essa água dela mesma, né? Pra que ela continue florescendo. E se eu não me engano, é uma frase que tem numa música francesa bem famosa, porque eu vi ela falando alguma coisa assim numa entrevista também. Então ela precisa trocar a água pra conseguir sobreviver aos percalços da vida. E assim, ele entrou também, gente, naquela categoria de livro necessário. Eu acho que é um livro que muitas pessoas deveriam ler, sabe? Talvez ele tenha o seu momento, assim como todos os livros, mas como ele trata de algumas coisas mais delicadas, talvez tenham pessoas que não estejam tão preparadas em determinado momento pra ler Água Fresca para as Flores. Mas eu acho que ele tem histórias aqui que são necessárias que sejam lidas, sabe? E em algum lugar, eu acho que ele é um livro que pode ser muito importante pra alguém que está passando por um processo de luto. Eu acho que ele pode ser um acalanto, ele pode ser um carinho, ele pode mostrar que a vida continua, sabe? Eu acho que, assim como A Casa da Violeta, ele é um livro acolhedor. E apesar de tanto luto e tanta morte, ele é um livro que é uma ódio à vida, né? Uma ódio à vida, à natureza e à nossa natureza. que tem a capacidade de se adaptar a diversas situações e a seguir. Agora eu vou falar de coisas assim que eu não gostei, tá? Não é nada grave, nem nada disso, mas eu não gostei. Eu achei sem graça. Essa questão da Irene com o Gavrier. A história deles, eu, na hora que tem, eu falei, ah, tá, ok, assim. Eu não gostei, eu não me afeiçoei à história deles dois. E eu acho os homens desse livro muito complicados. E tem muita gente que concorda comigo. Eu acho os homens desse livro muito complicados, assim. É um bando de um lixo, e os que não são lixo, não fede nem cheira, são meio banana, sabe? Então, quem leu aí, acho que vai entender. Você fala, gente, esses homens, mas também, né, a vida imitando a arte, ou a arte imitando a vida? Vai saber. O vulcão havia se extinguido, mas eu sentia as ramificações, os sucos surgirem dentro de mim. Eu sentia o que estava semeando. Eu estava me semeando. E isso, apesar da terra desértica que me constituía, ser muito mais pobre do que a horta do cemitério. Uma terra cheia de pedregulhos. Ainda assim, um broto de erva consegue crescer em qualquer lugar. E eu era feita desse lugar qualquer. Uma raiz pode realmente ganhar vida no asfalto. Basta uma microfissura para que a vida penetre no impossível. Um pouco de chuva, um tantinho de sol, e de repente surgem brotos vindos de Deus sabe onde. Do vento, talvez. E, quando eu comprei esse livro, gente, eu comprei esse livro na livraria da Vila. Eu entrei, eu estava procurando um livro, e eu olhei para esse livro, que, obviamente, que me chamou a atenção. Esta capa belíssima. Eu sou tipo de pessoa que compra livros pela capa, tá? Então, assim, à primeira vista, foi essa capa que eu falei, meu Deus, que capa incrível, que coisa maravilhosa, que livro é esse? E aí, eu fui ler a sinopse, e me apaixonei pela sinopse. Falei, gente, não, eu preciso comprar este livro. Comprei. E vocês podem olhar por aí, porque eu vi muitas capas desse livro ao redor do mundo. A brasileira, gente, Made in Brasil, é a mais bonita de todas. É a capa mais bonita desse livro. É a brasileira. E aí, quando a gente pega as informações que estão aqui, ó, na orelha, eu vi que a arte da capa é de uma artista chamada Bruna Mancuso. Achei ela no Instagram, e, gente, a Bruna é uma artista incrível. Por favor, vou deixar o arroba dela aqui. Vejam, conheçam o trabalho de Bruna Mancuso. Ela é um... Lindíssimo. O trabalho dela é lindíssimo. E esta aqui, é uma obra dela, gente. Esta obra existe, obcecada pelo livro que fiquei. O que eu fiz? Comprei. Sim, gente, eu comprei a gravura, que está na capa de água fresca para as flores, e tão apaixonada por esta imagem que eu fiquei, e tão apaixonada por esta história, por este livro. Eu falei, cara, é óbvio que eu vou comprar. Foi um livro que me chamou a atenção pela capa. Eu quero... Olha que coisa mais linda, gente. E, tipo, super barato, super em conta. Para quem gosta de arte, conheçam o trabalho da Bruna. Sério, o trabalho dela é muito legal, ela é muito merecedora, e de verdade, a capa dela é a mais bonita do mundo. Ah, e fazendo minhas pesquisas aqui para fazer este vídeo para vocês, este livro ganhou uma adaptação na França, uma adaptação de teatro, e a atriz Caroline Rochefort, que interpreta a Violette, ela foi uma peça até que teve indicações a prêmios e tudo mais, e eu vi uma entrevista da Valérie Perran, que ela fala que ela foi assistir, e ela gostou muito da adaptação. Obviamente, né, gente, é um livro de 500 páginas, versus uma peça de teatro, não dá para ter tudo, não dá para ter todos os detalhes, mas ela falou que ela ficou muito feliz com a adaptação que fizeram na obra dela. E a Valérie Perran nasceu no dia 19 de janeiro de 1967, na França. Além de escritora, ela é fotógrafa e roteirista de cinema. A Água Fresca para as Flores é o segundo livro dela, o primeiro livro, Les Ubliers de Manche, também foi um grande sucesso, gente. Ele foi publicado em 2015, virou um best-seller, ele ganhou 13 prêmios literários, eu estou assim, gente, pelo amor de Deus, alguém publica este livro no Brasil? Pelo amor de Deus, deve ser uma coisa, assim, incrível. A única coisa que eu sei dele é que ele se passa numa casa de repouso. Não, sério, deve ser maravilhoso. E depois do Água Fresca para as Flores, ela publicou outro livro, em 2021, que se chama Trois. Ela é casada desde 2006 com Claude Lelouch, que é um cineasta francês bem conhecido, e inclusive tem uma hora aqui que a Violette cita um filme dele, fala o nome dele, alguma coisa assim, tem aqui. Ela botou a ref do marido na obra. E em várias entrevistas, óbvio, ela conta como surgiu a ideia de escrever o Água Fresca para as Flores. Ela falou que ela estava na Normandia, em um cemitério, visitando lá o túmulo dos sogros, quando de repente ela foi trocar de sapato, porque o sapato que ela estava estava machucando o pé e tal. E nesse momento, assim, pessoas geniais, né? Nesse momento, ela lembrou da Renée. Gente, a Renée, meu Deus do céu! A Renée é a personagem de A Elegância do Ouriço, outro livro que eu amo, da também francesa Muriel Barberi, que tem resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima para vocês, e na descrição do vídeo. E ela pensou na Renée nesse momento, porque a Renée é uma zeladora, uma concierge, uma zeladora de um prédio em Paris, e ela começou a pensar do porquê não escrever um livro sobre uma zeladora de um cemitério, que fosse também, tivesse essa coisa também, essa personagem meio misteriosa, quase pessoas invisíveis, sabe, da sociedade, que ninguém sabe o que é direito, que quase ninguém repara, uma mulher muito forte, muito resiliente, que traz muitos segredos na vida, que usa roupas rosas por baixo de roupas pretas, e que assim como a Renée, sabe muitos detalhes sobre a vida e os segredos das pessoas que estão ao entorno. Ela diz que ela tem muito interesse, né, na história dessas pessoas que são deslocadas da sociedade, dessas pessoas que, como ela mesmo diz, a sociedade coloca como as que se contentam com pouco, sabe, que são invisibilizadas, é aquela que é, ela viu a vidinha dela ali, e ela acha que são pessoas muito sábias, que têm coisas muito interessantes pra falar, então ela tem muito interesse sobre essas pessoas e sobre escrever, né, e principalmente escrever sobre essas pessoas. E surgiu essa vontade, né, de escrever um livro sobre uma mulher, falar sobre amor, sobre flores, sobre natureza, sobre resiliência, um livro que falasse sobre pessoas que partem e pessoas que ficam, e principalmente de como as dores vão se apaziguando, né, como a vida, conforme a vida vai passando, as dores vão se apaziguando, a vida vai se iluminando, enfim, continua, né. E ela fala, em uma das entrevistas, ela fala que a Violette é uma personagem que ela abre a janela e deixa a claridade entrar, e que esse romance é um romance intergeracional, né, um romance de transmissão. E umas curiosidades legais, ela fala alguma delas aqui no final, né, nos agradecimentos, mas pra escrever o personagem do Nono, um dos coveiros do cemitério da Violette, ela homenageou, inclusive, deu o mesmo nome de um coveiro de uma outra cidade da França que ela conheceu, que contou muitos segredos pra ela, contou como é essa vida, como é essa profissão, então ela quis fazer uma homenagem a este homem. E pra escrever o Gabriel, que é um advogado, ela se inspirou no Éric Dupont, que é um advogado francês muito famoso, bem talentoso, assim, né, todo mundo diz, e que é ministro da Justiça da França desde 2020. E, gente, se eu já estava, assim, apaixonada por Valérie, pela escrita dela, por tudo mais, eu achei uma entrevista, sabe aquelas entrevistas que tem um bate-bola depois, um jogo rápido, num canal francês que chama Off, que eu vi no YouTube, uma coisa assim, e uma das perguntas que fazem pra ela, eu não sei exatamente quando que essa entrevista foi gravada, mas acho que é recente. Eu sei que tem uns dois, três anos no máximo. E perguntam pra ela qual foi o último livro que ela leu, que mexeu com ela, que deixou ela extremamente impressionada. Qual foi a resposta de Valérie? A Sombra do Vento, do Zafon. Meu Deus, gente, como não amaram essa mulher? Não tem. Hashtag, fada sensada sem defeitos. E, babado que vocês querem, é babado que eu vou dar pra vocês. Fofoca aqui, ó. Fofoca. Agora, no último festival de Cannes, agora, o Jean-Pierre Junet, diretor de O Fabuloso Destino de Amélie Polan, já revelou que ele vai adaptar. É ele quem vai adaptar Água Fresca para as Flores. Eu só não sei se é um filme ou uma série. Eu acho que é uma série, tá? Mas podemos aguardar tudo. Eu tô muito empolgada. Muito empolgada. E assim, gente, o francês, ele leva, eu acho que ele leva mais a sério o negócio, a parte arte da coisa. Os franceses levam isso mais a sério, então eu tô esperando tudo dessa adaptação. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Você já leu Água Fresca para as Flores? Gente, sério, eu amei. Me conta se você amou, me conta o que você achou, mas pelo amor de Deus, não dá spoiler nos comentários, hein? Pelo amor de Deus, deixa a galera descobrir por elas mesmas todas as tramas de Violeta. Se você chegou até aqui, por favor, me deixa um like, gente. Isso é muito, 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 muito importante. É assim que outras pessoas conhecem o meu trabalho, porque quando você dá um like, isso faz com que o vídeo chegue para outras pessoas, enfim. E caso você queira comprar Água Fresca para as Flores, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. É isso, Brasil, muito obrigada, um beijo e até o próximo livro.